Fala aí galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui por vocês galera, dessa vez vamos fazer um vídeo aqui do COD MW2 que acredito eu ser o COD mais amado aí da Infinity Ward né, que inclusive tá fazendo um MW aí desse ano e eu decidi fazer aqui esse vídeo e depois a gente vai fazer um do Infinity Warfare também que também é da Infinity Ward e é um dos CODs mais rodeados, se não o mais rodeado de toda a franquia, beleza? Vamos ver como tá aqui, eu tinha feito um outro vídeo há um tempo já Bom, acredito que eu vou encontrar a sala aqui rapidinho, mais ou menos né, porque tá 11 ali, encontrou Beleza, High Rise é um puta mapa da hora também, espero que vocês curtam o vídeo, deixa aquele like para fortalecer se inscreve aí se for novo, seja muito bem-vindo ao canal, tem vídeo novo todo dia aqui, beleza? Só vamos então Beleza, encontramos aqui tudo certinho, lembrando que eu tô jogando no PS3, então a jogabilidade é um pouco mais lenta né o game era mais datado né, ficou mais datado aí depois do lançamento do PS4 principalmente então eu vou apanhar feio dos caras que estão acostumados com a jogabilidade aqui do PS3 Beleza? Vamos nessa, Team Deathmatch, Kid Roll, mapinha legal né Ainda com aquele problema, eu não sei se tem como resolver na verdade, que eu sempre volto independente, eu posso ficar jogando o dia todo, chegar no nível 30, tanto, sei lá o máximo que eu conseguir, quando eu ligar de novo, quando eu entrar no game de novo eu vou estar no nível 1 eu não sei porque isso, caramba a jogabilidade é muito diferente, cara eu sei que vai ser diferente, mas eu coloco o jogo, é mais diferente do que eu pensava que ia ser, saca? além do mais, não escutando, opa, vi um cara atravessando ali, não escutando o game, dificulta muito a gameplay vou morrer, vou morrer, nossa, foi sniper isso? deixa eu ver ele acertou, é, ele acertou, caraca, aquele segundo foi um tanto quanto cagado, mano um tanto quanto cagado, é o cara que não, 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 sai fora, cara vamos atravessar aqui pelo outro lado aqui esse é meu brother, beleza tem gente ali? tem gente ali em cima lá tá com uma granadinha cara, não esperem, não esperem uma partida excelente como eu disse, eu tô acostumado com os games mais modernos aí faz um tempão que eu não entro nesse jogo aqui pra dar uma jogada mas como eu disse, esse daqui é o meu code favorito, digamos assim, tem um cara aqui em cima não morre o cara não, mano cara aqui, cara aqui ah, essa facada, esse comando que merda, hein ainda bem que mudaram isso, né aê esse barulho que faz de fundo aí é meu Playstation 3, velho ele é meio doido ele fica fazendo esses barulhos às vezes com estralada, é pior que a mídia digital, né nem a CD Playstation 3 é doido, mano tem gente aqui, não tem? tem esse aqui beleza eu queria muito fazer um vídeo de sniper pegar intervention e fazer um vídeo ai, bosta jogando de sniper aí só que não dá, né sempre eu eu volto do nível 1 então não tem como liberar as armas, não sobe aqui, boneco você é meio trouxa achei que era um cara aquilo ali beleza sempre importante mirar daquela mirada nas esquinas pra encontrar um ponto de vantagem nossa taca aqui rapidão e corre caraca, mano não deu tempo ó, matei alguém não deu tempo de correr mas que isso, mano é um bicho piruleta saltitando aí olha quanta gente lá eu vou morrer aqui eu sei mas eu vou tentar jogar uma granada eita o cara jogou também ele não acertou eu não acertei caraca tá difícil, mano ah, o cara jogou a granadinha eu nem vi, mano só vi quando tava prestes a explodir eu vi algum ah, cara meu playstation ele fica bugando fica tudo preto, cara minha tela é, problema na incompatibilidade né e o gato com aquela é o gato não, né não é o gato é da Sony com essa trava de HDCT maravilhosa que arma eu tô aqui tá, vamos nessa o cara chegou aqui o cara chegou aqui você matou o cara, mano sei lá tomara que tenha matado porque eu tô muito no bano se você me ajudar aí vai ser vai ser de extrema importância se o cara ali não morreu porcaria mesmo, hein porcaria mesmo, hein vamos chegar aqui e dar aquela bizu o cara lá em cima lá opa tem um cara aqui do meu lado não tem? assim, mas ele tá do outro lado lá não dá pra me ir lá tá, vamos avançar eu vou subir eu vou subir aqui meu time tá aqui o cara ele decide aparecer quanto que eu tô aqui? como é que vê? é o tem um negativo, mano negativo tem um cara por trás ali, ó é uma beleza, né final stand eu acho uma bosta isso daí mas tem nesse jogo eu tô morrendo igual um trouxa então o jogo me me dá um death streak vamos lá vamos entrar aqui rápido opa eu vi você pela sombra, mano será que teu amiguinho vai vir por aqui? opa tem gente aqui matou ele? ah, tem gente aqui em cima boa beleza primeiro UAV primeiro UAV que a gente pega aqui UAV online ah, o cara ele foi por dentro, né ele tá aqui, ó não? ah, esse porcaria dessa facada, mano uma das melhores mudanças foi ele sair tirar esse comando absurdo mas o pior era o comando do Ghosts, cara o comando do Ghosts era um bagulho insano que inclusive também era da Infinity Ward, né opa tem um aqui todo mundo que tá esse nível baixo é porque tá com esse bug também pior que é um game maravilhoso de se jogar só que tu vai jogar e fica voltando tudo desanima total, mano acredito que seria muito mais jogado porque vai, 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 vai o cara sumiu da minha tela ah, a granadeira ele foi na ah, foi na granadeira ainda, o pilantra me matou quer me matar na arma mata, mano na granadeira não não vai ficar legal não, cara isso é muito é muito feio matar na granadeira muita falta de honra dá pra subir aqui e entrar? é, quase morri isso sim mas esse cara tomou chumbo o cara ali o cara deu ele deu respawn agora? ele deu respawn olhando ali pro meu ponto de escape mano o cara deu respawn olhando para o meu ponto de escape como é que esse cara sabia que eu tava aí? ele deu facada no meu amigo ah, ele já tinha me visto já tinha me visto eu tava em dúvida se o cara tinha morrido ou não o cara foi rapidão tacar a granadinha ah tem um ultimate ali o cara tá lá ainda? bom já tô com o UAV não esse aqui olha esse red glitch mano se eu tivesse uma mira melhor é que eu tenho que jogar com sete de arma previsto pelo jogo já então fica não é arma o jeito que eu jogaria saca? apesar de que essa arma aqui eu achei muito boa ela é uma arma muito boa né? eu entrei aqui achando que eu ia achar alguém olha olha o meu time todo mundo mocado mano fica até difícil de saber o respawn aqui tem gente pra lá meu time tá nascendo aqui beleza caraca que que foi isso? é os tranqueira tacando isso aí né? eu vou correr deve ser granadeira os pilantra tacando granadeira como é que eu vou escapar? tem gente aqui embaixo de novo eu tentei pular e não deu os caras estão ah beleza eu vou por aqui então não tem espaço vamos vir por aqui vai ter gente aqui na frente ele não vai vir né? deixa eu ver não o cara não vai vir não ainda não ah eu chego onde já tem isso mano ainda mato o 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 e aí e aí drop cai aí mano vai pegar rapidão ah pra um kill né tá bom pelo menos pegamos aí um ataque de helicóptero Cadê, 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 falta um, falta um kill É, matou ali o cara do meu time Como ficamos no final? 15 barra 12, oh beleza Bom, vamos esperar aí a próxima rodada então Beleza, então vamos aqui com mais uma partida Opa, vim pro lado errado A posição da facecam aí tá num, tá numa posição diferente, né O lugar da facecam aí Eu mudei o setup e fiz essas alterações aí Espero que seja melhor, acredito que esteja melhor Vamos nessa com mais uma partida Tô com a mesma arma, que é a 1x45, se eu não me engano Vamos nessa, só procurando esses... Ah, tem um cara aqui, ó Nossa, mira ruim do caramba O cara me matou ainda Tô cego demais, mano Ó o cara ali Esse aí eu pego, mano Aê, esse aí eu peguei Sai fora aí, sai fora Aí, ó, ó Peguei mais um Tem mais um que eu vi Nossa, como é que eu morri? É o mesmo cara, né Deixa eu ver Os caras tão a mira afiadinha Eu não Eu tô jogando igual um otário mesmo Vindo do... Do squad mais moderno pra cá É... É muito nítida a diferença, cara De jogando um pro outro A mecânica do... Dos outros squad são mais fluidas, né Por conta da geração e tal Aquele cara deve tá aqui Por aqui, será? Esse aqui Ah, mataram ele? Não sei Só sei que eu vou recarregar aqui O meu teammate que toma em conta aí Da frente Opa, opa, opa Tem gente aqui Tem gente aqui Pega um Pega dois Nossa, que eu tô morto Pega mais um aqui O cara tá com lag demais, amigo Corre, corre O cara tá com muito lag, cara Vocês... Vocês viram isso? Ah, mano Esses caras vão começar a me xingar Falar que eu tô camperando Na hora que eu vou lá Os caras aparecem Que é o quê? Ah, tem um cara aqui Foi ele que me matou? Deixa eu ver Nossa, o cara tá pouco lagado É, granadeiro pilantra Vamos lá Vamos agachar aqui Pra soltar aquele Predator Missile Procurar uma vítima É aqui É aqui É aqui Pegamos dois Dois Double kill no Predator, mano Double kill no Predator Joga esse aqui Já joga o UAV pra nós Vamos lá, vamos lá Ó a eternidade Semana que vem o bagulho cai Aí, caiu O que que veio? Outro UAV? Tá bom Podia vir um Chopper Gunner, né Um Até um próprio Predator Mas não Veio um UAV Que é o mais fácil De pegar aqui Do escritor Três killzinha É nóis Não que seja fácil Também pegar três kills, né Os caras aqui tão brabo Ah não Tem ninguém ali Tem ninguém aqui Vamos vir por aqui Aqui não tem saída Opa Aqui Ah Tá com essa boa Ah meu Deus Mano Meu Deus Esse negócio É horrível Mano Olha lá O cara ainda me mata Com a fosta dessa O cara ainda me mata É preciso ficar puto da vida Com o negócio desse Porque eu não tava contando O cara caiu Eu Tô nem aí Ah, de novo Olha quanto tiro Eu acertei nesse cara Mano Eu acertei muito tiro nele Vamos lá Vamos lá Jogar esse outro UAV Que eu peguei no Car Packed Tem gente ali na frente Ah É, mas eu acho que o cara tá do outro lado da parede Eita, eita Mas que tem outro Oh, que beleza Dez Matamos dez Pelo menos Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente tava na frente E tamo perdendo Tem o cara aqui Ele pulou já morrendo, né Trouxa Se mata aí O cara aqui Ele pode vir por cima, né Ele pode vir por cima Com essa bomba lá Se ele vir ele toma É, tomou Ali em cima Assistência É uma beleza Assistência, né Como não amar uma assistência Ah, mano É o Chopper Gunner Isso aí Pior que é Quanto que esse cara tá, mano Pelo amor Tem algo de suspeita aí Ah, deve ter pegado no É Deve ter pegado no Car Packed Limpou a área Temos safe Sentir o Chopper Gunner Por agora Então é isso Temos um aqui Mas esse game tem um feeling Muito bacana, né De jogar Matar os caras Opa, opa, opa Taca essa aqui E corre Eu me estunei Foi isso que aconteceu Deve ter sido Do jeito que eu sou Opa Aê Mori pra minha Pra minha granadinha Meu brother Deixa eu entrar aqui Rapidão, vai Entrei Dá uma bizu Meu time tá muito Tá muito paradinho aqui Tem um monte Tem um monte de gente Peguei Aqui o cara me salva, mano Acabou que eu que salvei ele Carrega aqui rapidinho Vamos tacar isso aqui lá Taca aqui, ó Às vezes cai fora do mapa, né Opa, os caras vão Vim pelo outro lado Ah, meu time tá do outro lado Ali inteiro Pega, pega rapidinho Opa, esse OneTurny Meu amigo Vamos se esconder Em alguma posição aqui E taca esse OneTurny Vamos lá, vamos lá Rapidinho aqui Pra gente tentar virar Essa partida Cadê os caras? Tá lá Vai, vai, vai Vai, atira Como é que troca mesmo de arma? Ah, tá, é aqui Os caras tão tudo mocado, mano Pega essa Essa mais de boa aqui, vai Os caras tão tudo mocado Infelizmente Eu não vou matar ninguém Aqui, aqui, aqui Aí, não matei ninguém Com essa bosta Os caras tudo mocadinho, mano E mataram meu time inteiro Mas que bosta é essa, velho Os caras tudo ali, ó Tudo Ah, maravilha Ainda fiquei com um KD de 2 ainda Tá bom Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham curtido Deixa aquele like Fortalecer Seja bem-vindo Aí você que é novo Se inscreve Tem vídeo novo todo dia, beleza? Até o próximo vídeo Até mais Fui Tchau 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 Tchau